Tava tão bom Bem na medida Você chegou e invadiu a minha vida Esse seu jeito e o corpo de Miss Brasil Meu coração já ficou batendo a mil Esse teu jeito de boneca me alucina Me apaixonei pelo teu jeito de menina Me conquistou quando disseste que me ama E no sofá fizemos amor também na cama Você é linda, a mais linda das pessoas Você é boa, boa mais que boa Você tem tudo que um homem procura Deus te fez pra ser a mais linda criatura Você é linda, a mais linda das pessoas Você é boa, boa mais que boa Você tem tudo que um homem procura Deus te fez pra ser a mais linda criatura Tava tão bom Bem na medida Você chegou e invadiu a minha vida Esse seu jeito e o corpo de Miss Brasil Meu coração já ficou batendo a mil Esse teu jeito de boneca me alucina Me apaixonei pelo teu jeito de menina Me conquistou quando disseste que me ama E no sofá fizemos amor também na cama Você é linda, a mais linda das pessoas Você é boa, boa mais que boa Você tem tudo que um homem procura Deus te fez pra ser a mais linda criatura Você é linda, a mais linda das pessoas Você é boa, boa mais que boa Você tem tudo que um homem procura Deus te fez pra ser a mais linda criatura Música 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 Música